Olá, queridos, tudo bem? Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Olhe o que a Palavra de Deus diz para nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo aqui está fazendo um resumo de sua vida, dos seus desafios como servo de Deus. Como servo de Deus, ele enfrentou diversas lutas e até mesmo perseguições, mas ele deixa claro aqui na Palavra de Deus, que nada disto o fez desanimar de sua fé. Embora passasse por grandes lutas, sua fé se manteve inabalável em Deus. Como cristãos, passamos por desafios, por lutas, mas esses desafios, essas provações, não podem fazer a nossa fé vacilar. Podemos ficar cansados, abatidos, mas não podemos deixar que o pecado e a tentação nos destruam. Muitas pessoas, ao enfrentar desafios na vida cristã, no convívio entre os cristãos, resolvem afastar-se dos caminhos de Deus. Resolvem, às vezes, deixar de ir na casa de Deus por algum problema com outra pessoa ou outro problema qualquer. Deus, ele nos convida a mesmo quando passarmos por desafios e lutas. Seguimos o exemplo de Paulo. Não nos abater. Não nos deixar ser destruído pelo pecado. Precisamos a cada dia segurar firmemente nas mãos de Deus, pedindo a ele forças para vencer todos os desafios. E Deus, hoje, te convida a tomar essa decisão de se manter firme na presença de Deus, ainda em meio a grandes desafios e lutas da vida cristã, para que, ao final, você possa dizer como Paulo, agora a coroa da vitória está a mim preparada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. É esse o seu desejo? Cuva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo grande exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo em meio a desafios e lutas na vida cristã, ele não desanimou, ele não deixou ser vencido pelas batalhas deste mundo, mas ele se manteve firme na tua presença. Nos dê também, ó Pai, esta força, esta sabedoria, para nunca desanimarmos na fé, mas nos mantermos firmes ao teu lado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que a graça e a paz de Jesus estejam com você em mais um dia. Como é bom ser cristão Quando tudo está bem pro seu lado Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia Que dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender É tão fácil cantar, é tão fácil falar Sem parar pra pensar um amanhã Sem talvez meditar no amor de Jesus por você Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos E doenças que afligem a fama já não mais existe É mais fácil agora afastar-se de Deus No momento de tanta aflição Pois ao invés de orar e confiar em Jesus Você crê em seu próprio poder Fique junto de Deus E não deixe passar esta chance De sofrer o que preciso for Mas ao lado de Cristo Busque a Deus, meu irmão Que abra o seu coração E peça então o poder pra vencer Só assim a vitória e a paz Você vai encontrar